Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, e galera, vamos de novo. Eu sei que vocês acham que não aguentam mais falar de Estrela Blade, mas eu vou falar, até amanhã com certeza vai ter mais vídeo, porque eu vou falar das minhas primeiras impressões sobre o jogo, eu vou jogar ali algumas horas, obviamente ele vai liberar aí lá pra meia-noite, alguma coisa assim, e obviamente eu vou jogar um pouquinho, e vou estar fazendo vídeo das minhas primeiras impressões, porque eu vou jogar além da demo e tal, não sei mais o que. Então, aguente firme aí, porque é assim mesmo, assunto em alta e a gente vai falar sempre disso aí. Mas, esse assunto do Estrela Blade vai envolver um outro jogo, que é o Hellblade 2, sim. A gente sabe das polêmicas do Hellblade 2, inclusive eu trouxe aqui pra vocês, que é o jogo que não vai ter modo 60 fps, com a desculpa de que o jogo tem que ser cinematográfico, tem que ser tipo igual no cinema, né? Ou seja, eles podiam botar 24 fps, mas beleza. E, também, né, não vai ter dublagem, com a desculpa de que o áudio não ia ficar legal, que eles usam um tipo de áudio lá que eu já nem sei mais a porra do nome que é. Ah, desculpa esfarrapada. É só pegar os dubladores daqui, levar pro estúdio de lá e gravar em outros idiomas, pelo menos nos principais, né? Japonês, francês, espanhol, português, que é muito comercializado os jogos no Brasil, né? O Brasil é um dos maiores mercados do mundo, né? E aí, beleza. E por que que eu estou comparando os dois jogos, né? Porque teve muitos canais que defenderam o Hellblade 2, né? Não, veja bem, cara, não tem problema jogar a 30 fps. É até interessante jogar a 30 fps. Alguns canais falam que é interessante jogar a 30 fps. Ok. Beleza. E que a dublagem, pra que dublagem? A dublagem não importa. O áudio original é sempre superior aos dublados, podemos assim dizer, né? Isso é o que muitos falam, né? Pra quem costuma, principalmente, ver muito anime como eu, sabe que tem alguns animes aí que é... A dublagem que simplesmente aí consegue superar o áudio original de forma brutal, né? Mas, beleza. Beleza. A gente guarda as coisas, né? A gente vai só ali mapeando a fala desse pessoal e tal. E aí, né, veio o Stellar Blade aí que acabou de ser lançado. Várias pessoas fazendo vídeo das suas primeiras uma hora, suas primeiras horas, suas impressões. Né? Muitos lacrando de que, meu Deus, essa personagem tá muito objetificada. Ah! Essa abundância de jogo causando esse colapso, né? E aí, beleza. Eu tava olhando esses canais, cara. E, beleza. Você pode dar a desculpa que o jogo tem que ser a 60 FPS porque ele é rápido, é diferente do Real Blade e tal. É, né? Tem que ser rápido esse 60 FPS e tal. Beleza. Mas, a questão do áudio original. Por que que vocês estão jogando dublado o Stellar Blade? Não seria melhor jogar no áudio original do país? De origem do país? Ou seja, o coreano? Ué, o áudio original não é sempre superior, né? Ao dublado do restante do mundo? Mas por que que vocês estão jogando dublado? Ué, não entendi isso aí de vocês, não. Vários canais aí conhecidos, né? Faz vídeo aí de games e tal. Jogando o Real Blade não, desculpa, o Stellar Blade dublado a 60 FPS. Ah, e os 30 FPS que não importa, né? Eu falo assim, não, mas, porra, não faz diferença 30. 60 não tem diferença. Teve canais que falaram que não tem diferença nenhuma. Tanto faz. Aí eu pensei, por que que vocês não estão jogando no Stellar Blade a 30 FPS com o áudio original? Isso soa pra mim como hipocrisia. Não sei o que que você do outro lado acha aí, mas eu vejo como uma hipocrisia. Bom, aí eu fiquei, né, dando uma olhada pelo YouTube e tal. Engraçado que são canais que são voltados pra defender Xbox, né, cara? E nada contra. Eu aqui defendo o PlayStation às vezes também. Tem problema com isso. Acho que todo mundo tem um lado na vida. É claro que tem que ter um certo limite, né? Tem que, de vez em quando, a gente ter que enxergar o que é certo e o que é errado, né? E aí, cara, muitos desses canais que, inclusive, foi censurado pela Microsoft quando ousou criticar a subida de preço do Série S, a Microsoft falou, não, você não pode aí criticar a gente, não. Me devolve o X que eu dei pra vocês. Né? Aí você sabe de um dos canais que eu tô falando, é que sofreu essa censura. Eu não preciso dizer aqui, né? Mas, enfim, pra quem estiver muito curioso, é o Combo Infinito. É um dos canais, dentre vários canais, falou que o 30 fps não importa, pô. Né? Não faz diferença. Que o áudio original vai ser espetacular. Que o áudio original sempre é superior, né? Porra, aí... Aí eu fico olhando essas coisas, cara. Eu fico olhando umas paradas dessas. E... Não é só a mídia, a mídia especializada grande que, às vezes, eu acho que tá num caminho errado. Existem essas mídias menores. Eu me incluo também, porque eu sou minúsculo comparado a esse pessoal. Eu já sou menor. Bem menor que a maioria desses canais que eu... Ou Combo Infinito. Eu sou bem menor que Combo Infinito. Eu sou minúsculo. E se nos canais pequenos a gente já... Já tá vendo esse tipo de coisa de mídia, digamos, comprada... Porra, imagina os maiores, cara. Então a gente não consegue ter esperança nem com os grandes, nem com os pequenos. Como é que fica isso, cara? Aonde tá essa imparcialidade que eu não consigo enxergar em vocês? Porra, a empresa te humilha, te pisa. Toma o videogame de vocês. Vocês continuam defendendo. Né? Continua passando. E fora a questão que o jogo nem tem mídia física. E a gente sabe que as empresas vão começar a fazer daqui a algum tempo, né? Quem deu o primeiro passo foi a Ubisoft. Quem não me garante que as outras vão dar um passo depois à frente. Quando eu falei, quando uma começa, as outras só vão e copiam. Entendeu? Então eu não vejo esses canais criticando essa postura da Microsoft de lançar seus jogos sem mídia física. De acabar com o setor. Já acabou com o setor, né? Infelizmente. De ficar lançando seus jogos sem modo, 60 FPS, com diversas desculpas. Sem dublagem, com diversas desculpas. Né? Mas quando é um jogo do Playstation, vocês estão aí jogando dublado. Com a opção de comprar mídia física a 60 FPS. Bonitinho. Travado. Pelo menos na demo que eu joguei. E mesmo no modo ali que é o modo balanceado, eu acho. São três modos que tem no Stellar Blade, né? Você tem o modo desempenho, que é cravadão 60 FPS, só focado no FPS. O 4K30. E o modo balanceado, que ele tenta botar uma resolução maior e tenta permanecer ali nos 60 FPS. Né? E... Bom, pelo menos eu joguei nesse modo e não tive problema nenhum. Depois eu testei os outros modos e tal. Todos funcionam perfeitamente. Né? Então eu fico olhando essa hipocrisia desse pessoal. Inclusive, teve alguns canais, não é o caso do Combo Infinito, mas teve alguns canais que tiveram a ousadia... A ousadia de defender, além de defender o Hellblade 2 sem dublagem, criticar a dublagem do Stellar Blade. Não, porque tá muito robótica. Eu acho que foi o Maia que fez. Irmão, foda-se. O bagulho tem pelo menos dublagem. E você tá usando a porra do bagulho dublado. Não tá? Tá usando e tá reclamando que tá ruim. Eu quero ver quando você jogar o lançamento, eu vou olhar teu canal, inclusive faço até react aqui. Eu quero ver se você vai criticar o Hellblade 2 por nem ter dublado. Dublagem, desculpa, falei errado. Por nem ter dublagem. Eu quero ver. Aí eu quero ver. Porque na hora de criticar, só sabe criticar o bagulho do Playstation. Criticar o Xbox pra quê? Então, eu fico só de cara olhando esse pessoal patético e ridículo. Um bando de hipócritas. Essa é a nossa mídia. Eu vou ser sincero. Eu, apesar de eu ser aqui um canal bem pequeno, bem pequeno comparado a esse pessoal, né? Mas tem uma coisa que, por mais que eu financeiramente não chegue nem perto do que esse pessoal ganha. Pode ter certeza. Vocês podem achar minhas opiniões doidas e varridas aqui, malucas. Mas uma coisa que eu falo, eu nunca vou vender minha opinião. Minha opinião pode ser que você pode discordar, ah, você é maluco, você é doido, sei o que. Mas é sempre a minha opinião. Minha opinião, ela não é vendida. Ninguém compra a minha opinião. É minha. Se as pessoas vão gostar ou não, é isso. Agora, esse pessoal fica dando opiniãozinha pra agradar a empresa. Pra agradar a minoria. Pra agradar um grupo. Pra agradar o público. Porque as pessoas têm medo do seu público. Eu não sei por quê. Por que você tem canal no YouTube pra ter medo do seu público? Falar coisas pra agradar seu público? Nunca vi disso. Mas enfim, é só a minha opinião. Comenta aí embaixo no vídeo aí. O que você acha disso tudo aí. O que você acha da mídia especializada, da grande, da média, da pequena. Deixa o like, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.